Faça mais atividades físicas. Então, eu aqui no método como estudar, eu insisto que você deve fazer algum tipo de atividade física acompanhado por um médico, acompanhado por um profissional que permita, que avalie que você tem condições para fazer isso. Você só pode fazer atividades físicas se você tiver condições físicas e mentais para fazer, obviamente. Eu não sou professor de educação física, não sou médico, então eu não posso indicar para você um tipo de atividade física qualquer. Isso tem que ser feito por um especialista. Mas, mas, estando com isso resolvido, tendo a atividade física devidamente orientada por quem pode te orientar, eu digo que na semana da prova é bom que você intensifique um pouco mais a atividade física, porque a atividade física é relaxante, ela produz endorfina na sua mente, ela melhora o seu foco, melhora a sua concentração. Então, se você juntar o aumento do sono com a diminuição do estresse e a atividade física, nossa senhora, cara, você vai chegar na prova bombando, você vai chegar na prova, sabe, com muito mais acuidade mental, com muito mais memória, muito mais descansado e com muita energia para gastar na hora da prova. Tá, então, uma semana bem dormida, uma semana sem estresse, sem tensão, sem briga, sem confusão e uma semana com um pouco mais de atividade física, com atividade física um pouco mais intensa, isso vai deixar você, ó, trincando, beleza? Tchau, tchau.